Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Às vezes a Tia Rosa fica paradinha assim. Eu estou esperando para gravar, tá bom? Hoje é a nossa aula de ciências, a nossa última aula da semana. Espero que vocês estejam gostando bastante. Os nossos assuntos são variados e bem interessantes. E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre o universo. Já estudamos o sistema solar, todos os planetas que fazem parte. E hoje a gente vai falar do planeta em que vivemos, que é o planeta Terra. Vamos ver? Vem comigo. Olha eu aí chegando, gente, de astronauta, hein? Já imaginou? Vamos continuar no capítulo 1, planetas. Vamos trabalhar da página 185 até 193. E olha aí, eu estou no espaço, mas estou estudando, hein? Para não perder nada. Bom, aí nós vamos na página 194. O planeta Terra. Observe fotografia abaixo. Isso aí é o nosso planeta, tá? O planeta que vivemos. Onde nós plantamos, caminhamos, construímos. Número 1. Como você descreveria o formato da Terra? A Terra, ela é arredondada. Não é redonda, tá? A forma da Terra é arredondada e achatada nos polos. Nós temos os polos norte e o polo sul. O que representa a parte azul desta fotografia? A parte azul, vocês estão vendo aí, é a água. O nosso planeta, ele tem mais água do que continente, tá? Então, representa os mares, os oceanos. O que representa a parte marrom e verde? Justamente o que a tia falou. É a parte que nós vamos pintar, desculpa, plantar, construir, caminhar. E a parte branca? Essa parte branca representa as nuvens na atmosfera terrestre. O que é a atmosfera? A camada de ar que envolve a Terra. Nós precisamos de ar para respirar. Todos os animais, as plantas, nós, seres vivos, precisamos do ar para respirar. Bom, aí a imagem da Terra obtida por um satélite no espaço, tá? Nós temos os satélites naturais, que são as luas, e temos os satélites artificiais, que são colocados no espaço pelo homem, para as pesquisas, para estudos. A fotografia obtida por satélites artificiais é uma das maneiras de representar a Terra. Nela podemos identificar algumas de suas características, como o formato aproximadamente esférico, e alguns componentes, como a água, o solo, as plantas e as nuvens na atmosfera. Existem outras maneiras de representar o planeta Terra, como o globo terrestre e o planisfério terrestre. O globo terrestre é o melhor que representa o formato aproximadamente esférico da Terra. Nele também é possível representar os continentes, os mares e os oceanos, tá? Esse aí, ó, é um globo terrestre que nós temos também na escola. Outra característica importante dos globos terrestres é que eles representam o eixo de rotação da Terra. O que é o eixo de rotação? Rotação é o movimento que a Terra faz em torno dela mesma, e que dura 24 horas ou um dia, e sua inclinação, assim como possibilita a reprodução do movimento de rotação do planeta. Com isso, podemos simular os ciclos dos dias e das noites, por exemplo. Então, olha lá, ela está com uma lanterna, a lanterna está representando o Sol, né, que ilumina e aquece o planeta. Olha lá. E a Terra gira em torno dela mesma e em torno do Sol. A representação da Terra por meio do globo terrestre tem algumas desvantagens. Uma delas é que não é possível observar toda a superfície da Terra ao mesmo tempo. Além disso, por causa de sua curvatura, é mais difícil medir a distância entre dois locais da superfície terrestre. Os mapas são outra maneira de representar a Terra. Eles possibilitam fazer uma representação plana da superfície terrestre, permitindo que o usuário possa observar todos os continentes ao mesmo tempo, além de determinar distâncias com mais facilidade. Antigamente, os mapas eram elaborados representando os locais nos quais os povos viviam e aqueles por onde eles passavam. Atualmente, os mapas representam informações como relevo, rios, divisas entre países, vegetação e estradas, né? Bem diferente. E aí o planisfério que nós acabamos de falar também. O planisfério terrestre, também conhecido como mapa MUND, representa toda a superfície terrestre de maneira planificada. Isso faz com que a representação de algumas regiões, que fica distorcida como Antártida, né? A gente veja melhor. Olha lá. Localizem um globo terrestre, um planisfério terrestre, o estado onde você mora. Você mora no estado do Rio de Janeiro. E qual deles você localizou mais rapidamente? Imagens via satélites. A fotografia ao lado é um exemplo de que a superfície terrestre pode ser representada com a ajuda de satélites artificiais. Como atualmente há diversos satélites artificiais em órbita na Terra, quase toda a superfície do planeta pode ser vista em tempo real. Isso possibilita o monitoramento de áreas atingidas por queimadas, desmatamento ilegal, furacões ou enchentes, bem como melhorar os mapas, acompanhar plantações e criações de animais, entre tantas outras aplicações. Agora mesmo eles vão enviar o satélite para que possa ver a floresta amazônica. Olha que interessante. Na página 197, atividade. Número 1, observe a imagem do planeta Terra e responda as questões. Letra A, é possível que o continente em que moramos seja observado nessa imagem? Sim ou não? O que vocês acham? Aí vocês vão marcar sim ou não, se tem condições de vocês, né? Porque aí o planeta tem condições. Vamos marcar aí o sim. E a África tem? Não tem, porque a África fica do outro lado, olha lá. Letra C. Com qual representação da Terra essa imagem mais se assimilha? A planisfério terrestre ou a globo terrestre? 2. O planeta Terra pode ser representado de maneiras diferentes, além da representada na atividade anterior. Ligue corretamente os tipos de representações às suas descrições. Planisfério terrestre. Representa o formato aproximadamente esférico da Terra. Ou representa a superfície terrestre de maneira plana. E o globo terrestre? Então, vocês vão ligar. B. Complete adequadamente a frase abaixo com a letra A ou B, conforme a resolução do item anterior. O tipo de representação que nos possibilita observar a inclinação do eixo de rotação em relação à sua órbita é o... Aí vocês vão responder aí. Se é o A ou B. Se é o planisfério terrestre ou é o globo terrestre. Que dá para a gente ver como a menina estava fazendo anteriormente. E aí, nossa aula vai acabando por aqui, né? Até a próxima. Vocês vão... Olha lá. Nossa aula terminou. Na próxima aula vocês aprenderão sobre os dois movimentos realizados pelo planeta Terra. Querem aprender mais sobre o universo? Então, fiquem atentos, hein? E um grande beijo. Não percam a próxima aula.